o salve salve galera pessoal vou fazer um vídeo aqui dentro desse prédio olha só atrás olha atrás como tem rachaduras aqui mas o lugar é muito incrível muito top muito maneiro a gente tá mostrando para vocês dois olha só que show galera que show que achado muito maneiro é isso aí pessoal se inscreva no canal curta o compartilhe comente ative o sininho terá o máximo possível a gente tá postando muita coisa boa olha só que a gente vai mostrar para vocês um clube centenário muito top já em telhado já bem avançado esse aqui ainda tem telhado o outro primeiro vídeo que a gente já postou não tem telhado mas bora com a gente galera aí galera vou mostrar esse prédio aqui para vocês ó muito antigo é o segundo vídeo desse clube aqui que já tá em ruínas né há muito tempo ele está inativado então vou estar mostrando para vocês olha que legal galera é segunda informação do rapaz ali a ideia é o que é reformar todo esse esse prédio e o prédio anexo que a gente viu no vídeo anterior é mas eu falei para ele que o legal era o que era construir fazer uma nova construção né e essa nova construção foi aquela construção que a gente fez no vídeo passado né e o que acontece fazer um novo prédio e deixar esse daqui como parte da história né limpar ele todinho e o pessoal ver a ruína não o turismo de ruína hoje em dia é muito difundido é o pessoal gosta muito então olha ali a madeira tá toda ali ó então faz um turismo de ruína e o pessoal gosta e manter sempre a característica do local aqui tem bastante madeira aqui dentro ó o banheirinho aqui dentro aqui tem bastante madeira ó e se a madeira foi tirada para poder preservar né e usá-la de novo porque tá aparecendo ser daqueles armários embutido olha que show galera que show aqui um é uma outra suíte porque eu falei é igual o outro prédio também né ou esse aqui é o segundo prédio que a gente está fazendo a chamar de registro e também tem uma semelhança muito grande com o primeiro não é igual tá pessoal é um outro prédio e a gente vai estar fazendo um registro para vocês nesse aqui pelo que eu tô podendo notar esse prédio aqui vem depois daquele de lá tá ele parece uma construção mais nova mas também não é tão nova assim não tá porque a gente vê que as janelas né elas são bem antigas são suítes duplas né com característica bem bem igual olha só eu já vi aqui da janela umas cadeiras aqui incrível vou estar mostrando para vocês pessoal olha essas cadeiras olha essas cadeiras que show gente e de repente você queira de algum outro salão que existia aqui né mas essas cadeiras aqui é muito show bom olha aqui olha o detalhe gente dessa cadeira e são centenas dela umas pretas e outras brancas mas com o mesmo formato é muito antigo é muito antigo essas cadeiras em e aqui o banheiro o banheiro tem a mesma característica que eu falei para vocês ó é o azulejo quadradinho né com esse padrão que não usa mais com esses arremates e nas esquinas ali tinha um bidê já não tem mais já foi retirado né a gente vê pela quando a construção é muito antiga a gente vê pela característica da construção da edificação aqui o telhado já está vazado o risco de cair na cabeça do cara é muito grande porque olha só aqui tem muitas madeiras no chão rapá vamos saindo e gravando aqui para vocês para você sentir como é que esse lugar aqui é maneiro demais e eu fiquei impressionado foi com as cadeiras e as cadeiras muito maneiras muito bonita peço e aqui tem uma torre não sei o que que essa torre aqui se é uma torre d'água o que que ela é é uma torre é uma torre d'água muito grande e a gente veio de lá ó a gente veio de lá e agora a gente tá fazendo registro para cá aqui a gente vai fazer um registro também tem vários móveis aqui ó é uma cadeira e aqui tem um móvel muito antigo que a gente vai fazer um registro também tem vários móveis aqui ó eu vou tentar mostrar aí de frente ó esse móvel aqui tá dando um um contra-luz ali essas cadeiras também são bem bem antiga é um prédio histórico muito bonito e em breve vai estar sendo reformado tomara né eu quero voltar aqui depois quando ele estiver funcionando eu quero passar um final de semana aqui ó o banheirinho com box ali ainda tá linda o acrílico hoje o que acontece hoje não se usa mais esse material aqui esse é o acrílico né esse aqui se chama acrílico com alumínio hoje é usado o blindex o que acontece essas partes aqui também né tem não sei se usa mais hoje é tudo metálico né ó também o porta rolinhos também então a essas características também aqui era o varal onde botava toalha de rosto o lavabozinho aqui tá sem a torneira o único até agora que eu vi sem a torneira todos eles já tem a torneira e é o únicozinho tá sem a torneira aqui é outro banheiro foi que eu falei pra vocês as características do local é bem parecido a um com o outro mas a gente vai mostrar pra vocês local muito bonito que show hein galera que show esse aqui o nome esse aqui chama taioba quem conhece taioba a diferença da taioba para o inhame pessoal é que a taioba o rasgo dela vai até o final e do inhame não o inhame fica até a metade e o seguinte essa taioba dá pra comer é gostoso pra caramba aqui é um poço costuma ter cobra dentro do poço aqui dá pra ver lá em cima dá dá olha é um poço enorme água limpíssima acho que essa é água pra beber nossa que manilhão momento começa a chover e a gente ainda tá fazendo registro pra vocês ainda vou dar a última passadinha aqui a gente embora né galera a gente vai pra teresópolis que eu vou gravar em teresópolis depois pessoal que lugar incrível vem comigo vem comigo e hoje a gente vai curtir esse lugar belíssimo muito show galera da última passadinha nessas cadeiras aqui porque eu gostei muito dessas cadeiras achei muito maneiro né os pinheiros aqui ó muito show isso aí mostrando pra vocês uma última passadinha aqui pra praticamente nos despedir né e partir aqui é o prédio edificação vou tentar mostrar pelo outro lado aqui é o outro lado agora a gente tá do outro lado pessoal que a gente foi voltou né aqui são mais suítes que tem do lado de cá e esse aqui tem rachadura esse prédio eu vi que tem rachadura o outro não tem esse daqui tem tem várias cadeiras aqui também ó tá se instalando assim que eu tô pisando no material ali que faz esse barulho é isso aí vou mostrando pra vocês olha aquelas árvores que maneiro ó aqui não tem móveis aqui dentro ainda bastante móveis olha esse baileirinho aqui que show tem outra suíte é todos eles são suítes e aqui o o empim né a ramo do empim já tá até blotando ali já vai brotando olha que show telhado aqui ó já tá bem intacto ainda aqui eu vi que tem pombo e também tem morcego os dois bichos aqui tem que ter um certo cuidado com o contato é isso aí galera a gente já tá chegando na parte final a gente vai fazer aqui essas são as duas últimas suítes que a gente vai tá gravando pra vocês tem uma marca aqui de hospitalar tem uma marca aqui de hospitalar não sei se aqui era a parte mais de saúde fogareirozinho aqui bem showzinho gostei aqui tem umas mesas um freezer aqui praticamente tá servindo como pra guardar as coisas mas eu vi aqui que esse prédio já tá com bastante rachadura showzinho ó e é isso aí pessoal né a gente já tá chegando na parte final então quero agradecer muito a quem chegou até o final então agradecimento especial a você que chegou até o final desse vídeo né sinto-se abraçar né um carinho muito especial pra vocês porque olha só que a gente tá mostrando pra vocês hoje o lugar incrível aqui foi o que eu falei pra vocês ó aquilo ali é feito por mocegos então tem que ter um certo cuidado então tem que ter um certo cuidado muito show galera muito incrível esse lugar muito incrível esse lugar um passo ali ó e é isso aí galera um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo aqui ah não ainda tem uma de frente aqui ainda ainda tem essa aqui de frente ainda vou mostrar pra vocês achei que já tinha acabado não acabou não tem essa aqui de frente ainda olha só que show hein olha aí olha só que galera e aí 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 o Tchau, tchau. Tchau, tchau.